Música 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 e amanhã nos encontramos com o nosso Agui a partir das 23 horas um joinha e um abraço a todos e mais uma vez agradeço a vossa presença daquilo que é o programa Dizias em Casa com diretos e mais direto que isto não há obrigado a todos e muito obrigado a ti mais uma vez Filipe Mor por estar cá está bem? muito obrigado a ele desde ali umas palavras aí ao pessoal diz-lhe muito obrigado pode-se falta-se à vontade muito obrigado pela vossa companhia até uma próxima Filipe Filipe Mor 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.